Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Opinião Regional está no ar, na tela da NTV. Você que acompanha do outro lado através do canal 8.1 Digital, na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas, no nosso site e também no aplicativo. Você que ainda não tem o aplicativo da NTV no seu smartphone, baixe e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. Afinal de contas, a NTV, 31 anos ao seu lado. O Opinião Regional sempre trazendo assuntos importantes para toda a sociedade patense, enfim, para toda a nossa região. Contamos sempre com a sua participação. Afinal de contas, aqui, a sua opinião é o mais importante. Participe com a gente. O nosso WhatsApp está aí na telinha, vai aparecer aí na sua tela, para você participar com a gente. Enquanto isso, eu tenho a honra e o prazer de apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Está aqui no Opinião Regional de hoje. Seja bem-vinda, Nayara Cruz. Ela que é diretora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Seja bem-vinda, Nayara, aqui ao Opinião Regional. Boa noite, David. Prazer estar aqui participando na Opinião Regional hoje. Uma satisfação muito grande. Obrigada pelo espaço. Vamos falar aí de coisas boas. Vamos falar de coisas boas. E, ó, na camiseta, no peito da Nayara, já tem uma bandeira social no qual ela veste já há muito tempo. Com muito orgulho, a gente vai falar do Promã. Pessoal aí de Patos de Minas que é apaixonado pelo Promã. Muita gente ainda tem dúvidas se o Promã ainda existe, como é que está o Promã. Vamos falar, até porque estamos numa data muito importante. A data de ontem, que foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E é isso. O Promã está aí, que é um órgão que levanta e está junto nessa causa, nessa bandeira, né? Exatamente, David. Acho que muita gente ainda, apesar de estarmos divulgando com muita frequência, não sabe que o Promã, ele voltou. O Promã, ele voltou agora com uma nova roupagem. Hoje, o Promã está com o nome de Programa Municipal de Acesso ao Mercado. Ele está desde setembro, 26 de setembro do ano passado. A atual gestão, na pessoa do nosso prefeito Falcão, da nossa vice-prefeita Sandra, era um programa que eles gostariam de resgatar, desculpa, e com uma roupagem diferente. E está aí. Então, conta pra gente aí essa roupagem diferente já, que é como eu e você mesmo, nós dissemos aqui. O Promã é uma paixão municipal, né? É uma paixão de Patos de Minas. Qual que é a diferença do Promã anterior, que o pessoal era acostumado, que era mais embasado, forte mesmo, que eram os cursos, né? Qualificação. Hoje, o Promã é mais do que isso. É, hoje o Promã vai além. Não perdeu, né? Esse foco na qualificação profissional, né? Só que hoje o Promã, ele atua, como o próprio nome diz, é o Programa Municipal de Acesso ao Mercado, né? Ele atua tanto no encaminhamento pra vagas de emprego, quanto também na qualificação profissional, é o foco principal do programa, né? Lá na sede do Promã, que fica na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ali no Cristavo, né? Isso, lá no Cristavo mesmo, lá é a parte administrativa do Promã. Lá nós damos todo o suporte pra pessoa interessada em estar ingressando no mercado de trabalho e também aquele que tá em busca de uma oportunidade, né? Às vezes tá desempregado, não sabe como elaborar um currículo, não sabe onde está tendo ofertas de vagas de emprego. Nossa equipe tá lá, através de empresas parceiras, direcionando a pessoa pro mercado de trabalho. É importante a gente falar sobre isso, até em forma de informação. Muita gente ainda não tem acesso a essa informação. Quem são as pessoas que podem usufruir do Promã? Se inscrever nas vagas de emprego, fazer o curso, até porque antigamente no Promã anterior era mais focado para os jovens. Como é que funciona? Isso hoje é qualquer idade. David, a partir de 12, 14 anos, pode estar nos procurando. Tanto pra fazer curso quanto pra procurar o emprego? Exatamente, curso, emprego. O Promã tá funcionando muito através de grandes parcerias. No ano passado, com o Sistema S, através do Senac, nós formamos mais de 560 pessoas, desculpa, mais de 750 pessoas formadas nos mais diversos cursos. Esse ano estamos com a parceria com a Universidade Federal de Uberlândia e estamos levando cursos de inglês, espanhol, libras, informática, culinária pra todos os bairros da cidade, inclusive zona rural. Era a preocupação do nosso prefeito Falcão e da nossa vice-prefeita Sandra em fazer com que o Promã chegasse até as pessoas, deixasse de ser um único espaço físico. As pessoas tinham que ir até o Promã. Exatamente. Então, hoje o Promã vai aos bairros, vai até as comunidades. Exatamente. De que forma que vai? Existem algumas ações, alguns finais de semana? Como é que funciona isso? É através mesmo das parcerias. Como eu te disse, a primeira parceria firmada foi com o Sistema S e logo na contratação a gente já fala, a gente quer ofertar num bairro mais vulnerável, a gente quer ofertar na zona rural. Então, o parceiro já chega com essa incumbida de chegar até as pessoas. Bacana, mas lembrando que a sede do Promã continua ali na assistência social, na ação social, bem falar no linguajar popular para o pessoal entender ali no Cristávão. Mas então, ontem foi um dia importante, né? Ontem foi o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. E o Promã tem, a prefeitura também como um todo, mas falando de Promã, nós temos essa preocupação de estar empregando e qualificando pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. E ontem, em comemoração a esse dia, nós, vou aproveitar até o espaço aí, nós lançamos o primeiro Inclui Patos, um ano de Promã 5.0. Coincidentemente, dia 26 agora, o Promã faz um ano de existência. Nessa nova roupagem, como diz você. Ele faz um ano e com grandes conquistas, números assim, que nos enchem de orgulho. E em alusão ao dia de ontem... Já com essa inclusão, já tem um ano com essa inclusão? Sim, sempre, sempre, todos os cursos que nós divulgamos, todas as pessoas com deficiência, se quiserem, podem, no ato de inscrição, identificar que é uma pessoa com deficiência, ele pode fazer qualquer curso. Estando apto a fazer, pode fazer sim. E aí, nós fomos e lançamos o primeiro Inclui Patos, um ano de Promã 5.0, com foco na empregabilidade. O que é esse projeto, David? Nós estamos mobilizando as principais empresas empregadoras do nosso município para estarem numa manhã de oportunidade e conhecimento. Que bacana! Isso, vai acontecer no dia 27 de setembro. Então, já vamos falar com o pessoal de casa, é o nosso programa que abrange muito aí os empresários, os comerciantes, comerciantes, né, que estão precisando. E a gente vê bastante, né, bastante empresa procurando aí pessoas para trabalhar com vagas de emprego. Aproveita e faz o convite para... Ai, que bom. É, quero convidar aí as empresas parceiras. Já temos muitas pessoas que nos procuram, né, com suas vagas de emprego em aberto. Então, é uma oportunidade única para você que está querendo, está precisando de mão de obra, né. Como eu disse, dia 27 de setembro, lá no Salão de Festas da DB, na JK, nós vamos fazer essa manhã de empregabilidade para todo o público e também com foco na pessoa com deficiência. A gente quer mostrar para as pessoas com deficiência que elas podem sim trabalhar e queremos mostrar para essas empresas a importância de se contratar também pessoa com deficiência, além do olhar de sistema de cotas, né. A importância em se ter PCD no seu quadro de funcionário, a importância em se falar de pessoa com deficiência, que é um assunto que está em evidência e que a gente deve falar sim. É, e nós vamos falar no nosso segundo bloco aqui do programa, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com a Nayara Cruz falando desse assunto muito importante, falando do Promam, a nova versão 5.0, que completa um ano nesse mês. Vamos girar, vamos faturar rapidinho e a Opinião Regional volta já já. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Regional aqui na tela da NTV, você acompanhando na sua televisão no canal 8.1 Digital, Facebook no nosso site e também no aplicativo. Programa de hoje especial recebendo a Nayara Cruz, que é diretora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da nossa Pato de Minas. Estamos numa data muito importante, ontem a nível nacional foi o dia de luta da pessoa com deficiência. A gente está falando sobre o Promam, que levanta e veste muito bem essa bandeira. Bom, e agora a gente tem a boa notícia da reativação do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Que notícia boa, né Nayara? Que notícia boa, David? E que ganho para o município? Estávamos agora há pouco, antes de vir para cá, no gabinete do prefeito, ele reativando o Conselho Municipal de Direitos da Luta da Pessoa com Deficiência. Isso é um ganho gigantesco para o município, né? Afinal, o Conselho vem aí atuando de forma expressiva nas políticas públicas, né? Para a construção das políticas públicas. E o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência estava inativo. E trazê-lo... Mas é mais um órgão para brigar pelos direitos das pessoas com deficiência. No quesito, por exemplo, não só oportunidade, qualificação, mas mobilidade também, o que é muito importante. Hoje é um grande gargalo das pessoas com deficiência. Eu estou lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, como diretora de Direitos Humanos, responsável pelo Promam, e também pela pasta de pessoas com deficiência do município. Então, para mim, hoje... A associação tem algum cargo? Na associação... Hoje eu sou conselheira. No Conselho, né? No Conselho, né? Estou conselheira hoje, né? Bacana. A eleição, na verdade, acontece na próxima reunião. E vamos ver os desdobramentos. E quais são as demandas? Você estava falando, eu te cortei aqui rapidinho para você concluir, as demandas das pessoas lá na ação social, na secretaria. Da pessoa com deficiência em si, hoje, o maior gargalo dos PCDs, certamente, é a mobilidade, acessibilidade, mobilidade urbana, né? E isso requer luta. A gente tem que lutar para que aconteça. E eu falo que a gente tem que aproveitar dois momentos também, David, por acreditar em pessoas que querem fazer. Hoje nós temos uma gestão que está focada em ajudar mesmo, em trazer melhorias para a população como um todo. Então, nós temos que aproveitar desse momento, dessa gestão que é acolhedora, né? Que faz. Então, hoje, na posse dos novos membros do conselho, nós tivemos isso e vimos o quanto o nosso conselho vai ser escutado, né? Então, é unir forças. Vai ser ativo, né? Exatamente. Agora, é unir forças com as entidades que zelam pelos direitos das pessoas com deficiência. Inclusive, aqui, para benizar o trabalho de cada uma delas, né? Hoje, nós temos cinco associações aí que lutam incansavelmente para que esses direitos sejam ouvidos na sociedade. Então, a ativação do conselho vem para isso, vem para mostrar para eles que é mais um caminho para chegar até as políticas públicas. E um dos caminhos acontece, acho que na próxima semana, é o primeiro Inclui Patos, é isso? Exatamente. Fala um pouquinho mais sobre esse evento, que vai ter aí um olhar diferenciado para as pessoas com deficiência. É, o primeiro Inclui Patos, além do foco na empregabilidade, como eu havia dito, nós vamos ter momentos ricos, né? Com rodas de conversas e palestras. Rodas de conversas entre especialistas em RH, entre nossa secretária de desenvolvimento social, secretária de administração, mostrando os desafios, os avanços que tivemos na nossa política pública, né? E o que estar por vir ainda. Então, vai ser um momento também de escuta, né? Vai estar ali os principais representantes do poder público, falando sobre o assunto, especialista em RH também, falando da importância de se contratar pessoa com deficiência. E também teremos relatos de pessoas com deficiência. Então, vai ser um amanhã muito rica. Bacana, que dia que acontece? Dia 27 de setembro. Lá no DB. Lá na DB, no Salão de Eventos da DB. Quem é que pode estar participando aí desse momento importante, histórico aqui para Patos de Minas? Histórico. É, todas as empresas interessadas em ofertar vagas de emprego, não só para o PCD, né? Para a população em geral. Inclusive, tem um chamamento público que está disponível no site oficial da Prefeitura. Podem entrar lá. Tem um chamamento público. E a população em geral, que está em busca de oportunidades, está em busca de emprego. Nossa equipe do Promam vai estar lá, vai estar direcionando. Se tiver com dúvida na elaboração de currículo, vai ter a equipe toda lá, direcionando a pessoa para o que ela precisar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da Secretaria de Desenvolvimento, que tem um papel fantástico e você caiu muito bem. Vamos falar caiu, né? Até essa palavra, né? Veio a somar muito nessa pasta. É uma pasta onde você se identifica muito. Até porque, para quem não conhece, a Nayara Cruz é filha do ex-vereador Batista Miúdo, né? Uma causa que você já abraçava com campanhas. Já te recebi na nossa FM fazendo campanhas para ajudar o próximo. Então, foi uma conexão. Foi uma paixão. Eu falo, David, que nada acontece por acaso, né? Estar hoje na Secretaria de Desenvolvimento Social, para mim, foi um presente muito grande. Eu já era envolvida com essas causas sociais. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Social, além desse olhar social, nos mostra muito além. Então, para mim, foi um ganho muito grande. E, como você disse aí, já vem de berço mesmo, né? Meu pai foi vereador aí por dois mandatos. Você chegou a ser colega dele? Não, não, não. Não? Infelizmente, não. Mas já recebemos ele aqui no nosso programa. Um abraço para o ex-vereador Batista Miúdo. Deixa eu aproveitar aqui e quebrar o protocolo, mandar um beijo para a vó. Para a dona Zama. É aniversário da dona Zama, que é uma figura, uma pessoa amável aqui em Patos de Minas. Amanhã é aniversário da vovó Zama, que completa... 97 anos. 97 anos, gente. Então, um beijo para a vovó Zama, para toda a família. Fala, família dos miúdos. Pode falar. Todo mundo conhece. Zó, um beijo para a senhora. Eu te amo. David, essa mulher, para mim, é um exemplo, né? E ter ela com a gente, comemorando mais um ano, 97 anos, para a gente é uma alegria muito grande e esbanjando saúde, graças a Deus. Um beijo, vó. Parabéns. Te amo muito. Muito bem. Já que a gente está falando de família, de política, você foi candidata, né? Na última disputa no pleito eleitoral, a uma das cadeiras na Câmara Municipal. De Patos de Minas. Quantos votos? Eu tive 528 votos. Pela primeira vez. Conta para a gente, ano que vem, já tem de novo essa disputa. Já tem combinas, já tem conversa. Como é que é? Eu conversei com o seu pai e ele já te deu apoio. Já me apoiou? Já te apoiou. Então... Já está até, ó, vou falar. Acho que está até trabalhando já. O que não pode, brincadeiras à parte, viu, gente? É. A política está no sangue, né? Vem, assim, minha inspiração de política, né? Tem a minha avó que ama política e tem o meu pai, né? Que foi vereador, é a minha referência como uma boa política, uma política transparente, honesta, né? E ele, com certeza, me apoia, apesar de estar cedo, né? Mas também não. É um caso que a gente vem pensando, sim, né? Se for... Se eu ver que o meu nome pode estar contribuindo com a população, lá na frente, quem sabe? Vamos ver. Muito bem. Mas, por enquanto, a Mayara Cruz se encontra ali na Secretaria de Desenvolvimento Social, sempre à disposição da população. Então, convido o pessoal aí que tem alguma dúvida. A gente pode ir lá, né? Para conhecer a estrutura também. Isso é importante. Muita gente não sabia sobre o Promam, que é a grande paixão de Patos de Minas. A gente pode usar até esse codinome, né? A grande paixão de Patos de Minas, o Promam. Quem quer conhecer a estrutura, como funciona, pode estar indo lá na Secretaria. Pode estar indo lá na Secretaria. Pode estar ligando pelo telefone 3822-9700, que também é o telefone de WhatsApp. A nossa equipe está de prontidão para atendê-los. Pode estar procurando lá na sede, que é na rotatória mesmo do Cristavo, mas especificamente Avenida Brasília, número 85, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Pode estar indo lá, procurando pelo setor do Promam, que nós estaremos de prontidão para atendê-los. Para encaminhar para o mercado de trabalho também e para qualificar. Só lembrando, os cursos hoje atualmente oferecidos pelo Promam. Hoje nós estamos com os cursos de informática, inglês, espanhol, libras, culinária... Acho que é isso. Vamos lá, que eu me lembro aqui, são esses mesmos. Espanhol, libras, culinária e informática em inglês. Exatamente. E o melhor, o David, é indo de encontro à população. Esses cursos estão indo onde as pessoas estão, né? Então está facilitando o acesso da população no mercado de trabalho. Nayara, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer revê-la. Eu que agradeço, David. Deixa eu deixar um beijo aqui grandão para minha mãe, para Odete, pessoas especiais que moram no meu coração, que estão nos assistindo. Certo? E vamos lá, então, a você de casa. O meu beijo, o meu abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até o próximo programa.